Eu chorar, é que o meu coração pode sofrer A grande compaixão que eu não prestar A grande compaixão que eu não prestar A grande compaixão que eu não prestar Ali tudo é vida, ali tudo é paz Pode chorar, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Então te choro, nunca mais Tristeza e dor, 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 nunca mais O meu coração, não me julgou Quando me julgare, Constitutional Air,ひговou o Senhor, este plástico lá E Jesus, que vim,화� o momento E esse LIVE daяютé Assim, quem virá para?? Aí, quem virá para? Amém. 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 E a glória. Amém. 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 Oh, aleluia. Deixa eu te dizer algo. Mais poderoso, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Glória. A sua maior lupa. Aleluia. Poderoso é tu, meu Deus. É continuar na essência. É continuar. Continuar. Eu quero adorar com vocês. Mas eu preciso que vocês tenham. Aos teus pés estou. Pra vender tudo o que soa. Quem sabe? Agora eu te vou. Recebo a ti, Senhor. Os meus perfumes, minhas lágrimas. Que vão caí. Basta olhar. Teus pés estou. Cante comigo. Cante. Cante comigo. Quem mais? Eu quero o meu valor. Eu quero o meu valor. Aos teus pés. 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 É mais uma vez, não importa o preço, porque é frio e verão da dor. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. A paz é ser salário mais, a paz é ser salário mais. 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 É isso meu amor, é doci, é meu país, é doci, é doci, é doci, é doci, é doci, é doci, é doci. A igreja vai Eu quero cantar uma canção Que eu não sei essa canção toda, isso é um pouco A igreja vai